Olha o Pastel, olha o Pastel! O Pastel ficou toda na Feira de Carira! Ah, eu tô passada, chocada! É isso aí, cabeça! As vibrações são positivas! Direto de mais uma feira, e dessa vez é a Feira de Carira! Vim mostrar a feira pra vocês, que é tradicional, de tudo se encontra por aqui. E também presenciar alguém com ingresso, pra curtir o bloco largarinho de Cláudia Leite, lá no nosso Precaju! A temática já sabe, né? Acertar o número, e o número é isso aí, ó! Fala, Genildo Góes, aqui quem fala é o editor do Canal Eletro! E o número dessa semana vai ser o número 55! Vamos ver se a galera vai acertar! Viu aí? Agora vem comigo, vamos dar um rolê pela Feira de Carira! Tem um ingresso do Precaju pra você! Dá-me dar de presente? Presente! Então me dá logo! É só você me acertar o número! Então vamos logo! Me diga o número! É o 7 da sorte! 10 a 100! 7 mesmo! É a conta boa! 7 mais 7? 14! 7 vezes 3? 21! 7 mais 7 que dá 14 com mais 7, 21 que menos 7! Então vamos deixar quieto! É 7! 7! 7 é o número da sorte? É o número da sorte! Mas não lhe deu sorte não que você errou! Largadinho! Largadinho! E se você quiser pode dançar! Largadinho! 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 E você? Largadinho curtindo o Cláudio Alete! Muito bom! É só você me dizer o número de 1 a 100! Vou lhe dizer! 19! 19 permanece? Permanece! E com 19 você perde! Esse ano vai ser meu! Esse ano vai ser nosso! 200! De 0 a 100! 19! Imagina e você curtindo o Cláudio Alete! 24! Um número! 24 ou 19? 19! Você falou 2! É! Perdeu! Vou comprar uma vassoura para me ajudar aqui que eu estou para sustentar os meninos! Uma vassoura moço! Vou comprar uma casinha na praia! Eu não quero não! Por que não quer? Porque o dinheiro está pouco! Aí se nós comprar uma vassoura vai eu e o senhor voando lá para o bloco de Cláudio Alete no Precaju! Vai na hora! Após você suba aí então! Suba aí! Suba! Bora! Partiu! Quando você vai para a festa você vai com as minhas velhas ou comer as novas? As novas né! Com as minhas novas né! E você? Eu sempre ando com as minhas novas também! Com as minhas novas é! 0800 melhor né! 0800! Posso levar? Pode! Você vai me dar mesmo? Posso ir agora! Bota na bolsa para levar! Tem que dar a bolsa ainda! Eu vou levar não! Mas vai dizer que eu roubei! Segura o meu assistente aí! Fechou! Tem que ser do Flamengo azul? Porque eu prefiro azul! É para combinar com a nossa logomarca do Canal Elétrico né? Você que acha? Aí ó! Foi combinado! Me diga o número de 0 a 100! Bota 50 no caso! 50? É! Não é 0 a 100! Porque 50 é metade de 100! É! E você acha que se dizendo que 50 você vai ganhar? Ganha sim! Não ganha o que? Ganha! 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 Ganha não! Ganha não! De 0 a 100 me diga o número! Calma! Não seja ligeira! Pensa tio! Pensa tio! Pensa tio! Graças a Deus né! É Padrinho! Padrinho! Padrinho está contando dinheiro né Padrinho? Quer ajuda Padrinho? Padrinho me diga o número de 0 a 100! 0 a 100! 80! 80! E você? 25! 25! Um desse 80! O outro desse 25! Os dois números tá dentro do 100! E os dois errou! Fica inchadinho ou você fica jogando o olhinho por cima assim aí? Eu não sei por aí, mas aqui em Careira o pastel sempre é com salada de repolho, tomate, barará, zagatelha... Saindo pastel aqui ó! Cadê? Cadê? Cadê que agora irmão? Como é que chega? Ah pode colocar aqui né? Aí! Tome! Quero mais não! Ai! Quando vai na feira tem que vir onde? Nas barracas! Nas barracas! Experimentar o sarapatel! Sarapatel! Carne de boi assada! Peixe! Quando o Fabiano vim, ele é fitness, vai comer o que aqui? Fitness! É! Uma carninha assada né? Carna assada! Um pouquinho de sarapatel! Um pouquinho de sarapatel! Tem gente que gosta né? Cadê o sarapatel? Aqui é o sarapatel! E por que as panelas tem que ser tudo desse tamanho todo? Porque senão não dá conta né? Tem que ser grande pra dar conta! É! Tem que ser grande, senão... Azul! Pronto! Então é hora de fazer a boquinha né? Bora! Lógico! E eu vou perder! Oh! E o sorvete Dedé! Quantos anos Dedé? Vendendo esse sorvete aqui na feira? 39! 39! Menino! Dava bater uma maquininha dessa no pré caju, não dava? Eu quero um desse daqui ó! E de morango! Nenê quer pagar pra mim! Sorvete tradicionalíssima! Que top! Ai! Que delícia! Ah! Já é o meu aí? Ah! 39 anos Dedé! E você faz o que além de sorvete? Ai! Ai! Isso aqui é o que dentro dessa garrafa? É o... É o suco! É a calva que ele compra ó! E passa por onde é esse suco que sai o sorvete? Passa aqui ó! Eu não entendi o que ele falou! Massa! Massa! Tá bom Dedé! Vai enxerimar Dedé! Hummmmm! Rapaz! Rapaz! O sorvetinho já me refrescando viu cabeça! Sabe pra quê? Pra chegar com a cabeça fria pra curtir esses dias de pré caju que tal! Tá chegando meu filho! Tchau e até a próxima viu! Hummm! Mão de verdade! Tchau! 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 Tchau!